Gênesis no Lar Evangelho no Coração Manhã do dia 17 de fevereiro do ano de 2021 Agradecemos Senhor por mais um dia Pelo lar, pela família, pelos amigos Pelos companheiros de profissão, de tarefas Pelo trabalho, pelo estudo Pela compreensão Para lidar com o fenômeno da vida Ajuda-nos Senhor Para que possamos melhorar Servindo Crescendo Por gratidão O lado bom Que necessitamos Cultivar Obrigado por Jesus Pelos espíritos que nos secundam Que nos apoiam Que nos ensinam Que nos alertam Obrigado Senhor Pelo amigo da jornada Que dá as mãos Nos apoiando Dividindo Suas necessidades Suas experiências Que possamos Com os laços fortalecidos Darmos passos mais seguros Que o encontro da manhã Possa reservar Uma centelha de luz Para o nosso coração Obrigado Senhor Obrigado 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 por tudo E assim Com alegria no coração Nós vamos dar Por iniciado O encontro da manhã Meus queridos amigos Amigas Hoje amanhã Nos oferece Mais um instante De oração E de reflexão A luz do espiritismo Nos aproximando De Jesus E o evangelho Tema de hoje Na esfera do coração Nós vamos dialogar Com Allan Kardec Como fazemos Tendo como o evangelho Tendo o evangelho Segundo o espiritismo Essa obra Bendita Uma chave Que tem sido colocada Em nossas mãos Todas as manhãs Capítulo segundo Meu reino não é desse mundo Nós vamos Encontrar Um trecho Muito marcante A passagem de Jesus na terra Especificamente No momento do seu julgamento No diálogo Com Poços Pilatos O mesmo perguntou És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus Meu reino não é desse mundo Se o meu reino Se o meu reino fosse desse mundo A minha gente Houvera Combatido Para impedir Que eu caísse Nas mãos dos judeus Mas o meu reino Ainda Não é aqui Interessante Um aspecto Do versículo Ele está falando Ele está falando Para Pilatos Que se o reino Fosse daqui Da terra No âmbito temporal Ele não teria caído Na mão Nas mãos Dos judeus Foram os judeus Os intelectuais Os religiosos Me aprisionaram Um homem justo E levavam Para César No caso Através de Poços Pilatos Tal Veredito Mas o nosso foco Principal É refletirmos Sobre o ponto de vista Íntimo O reino Do espírito Primeiro momento Os que Se aproximam Do espiritismo Vão logo Recordar Do mundo A habitação Dos espíritos Fora da carne O que sugere Que o mundo espiritual Conjugado Com o mundo físico Se apresenta Para nós Muitas moradas Dimensões Não existem Apenas duas Encarnados Ou desencarnados Vamos dialogar Com uma possibilidade Dual Mas o nosso Objetivo Volto a dizer Sempre É procurar O mundo das ideias O mundo moral O mundo íntimo A nossa pátria espiritual Ela está dentro Pois é o fundamento Para se compreender O universo Nesse sentido Nós vamos Convidá-los Para Percorrer um pouco O evangelho segundo o espiritismo Para a gente ir ao item 7 Kardec Kardec diz assim O espiritismo Dilata o pensamento E lhe rasga Horizontes novos Recordando Paulo de Tarso Quando diz Olhai Para as coisas De cima Em vez desta visão Acanhada E mesquinha Que o concentra Na vida atual Que faz do instante Em que vivemos Na terra Único E frágil Eixo Do por vir Eterno Ele O espiritismo Mostra Que essa vida Não passa De um elo No harmonioso E magnífico Conjunto Da obra Do criador Mostra a solidariedade Que conjuga Todas as existências De um mesmo ser Todos os seres De um mesmo mundo E os seres De todos Os mundos Faculta assim Uma base E uma razão De ser A fraternidade universal Enquanto a doutrina Da criação Da alma Por ocasião Do nascimento De cada corpo Torna estranhos Uns aos outros Todos os seres Essa solidariedade Entre as partes De um mesmo todo Explica o que Inexplicável Se apresenta Desde que se considere Apenas um ponto Esse conjunto Ao tempo do Cristo Os homens Não teriam Podido compreender Motivo Porque ele Reservou Para outros tempos O fazê-lo Conhecido Naturalmente Eu estou fazendo Um recorte De um texto Extenso Para que a gente Possa Dar um fundamento Para a reflexão Do dia Allan Kardec Está dialogando Em cima do meu reino Não é desse mundo Oferecendo reflexões Sobre Um pilar Dos ensinamentos Do Cristo Que por sinal É o item 2 Desse mesmo capítulo Significa A vida futura Sem a vida futura Ou seja Sem a preexistência Da alma A sobrevivência Após a morte E a multiplicidade Das existências Ou seja As reencarnações Allan Kardec E os espíritos Afirmam com muita Autoridade E lógica De uma forma Muito didática E se torna Impossível Compreender A mensagem Do Cristo Porque Ficaremos Limitados Berço E túmulo Há uma vida Que se passa Ou que é vivida De uma forma Tão rápida Tão breve Dentro da vida Muitas vidas Ciclos Ciclos menores Etapas E se a gente for Só um período Da nossa existência A gente vai ver Quanto ele foi pequeno Insignificante Depois que Voltamos os olhos Para ele No passado Esta é a sensação Do espírito Quando ele desencarna Olha para a existência Que ficou Com uma visão ampliada Obviamente Com mais condição De verificar Causas e efeitos Ele vai dizer Meu Deus Eu gosto muito Da expressão Do poeta Gonzaguinha Quando Numa das mais Belas músicas Ele disse Produzidas por ele Que a vida É uma gota Do tempo Que se dá Num segundo A vida É muito rápida Por isso é que É necessário Na sugestão poética Viver e não ter A vergonha De ser feliz E aí Nas linhas filosóficas Cantar e cantar A beleza De ser um eterno Aprendiz Humildade Sensibilidade A beleza Está na verdade A beleza Suprema Está na verdade E a verdade E a verdade Traz harmonia Vocês vão encontrar Essa expressão Na revista Espírita De 1863 Uma bela mensagem De um espírito Protetor Vou repetir A beleza Verdadeira Está na verdade E a verdade Traz harmonia Observem Diante das nossas Dificuldades Íntimas Nós Geramos Problemas Dores Desarmonia Porque não Nos apoiamos Na verdade Buscamos a beleza Lá fora E na verdade A beleza Está dentro Está dentro Da verdade O jogo De palavras No mundo Muito sofismas Contradições Que naturalmente Sugere Para nós A ausência De beleza A gente só tem Algumas noções Que realmente É belo Jesus quer dizer Meu reino Não é Desse mundo Ele está falando Da verdade E da beleza Ele está falando Portanto Da justiça Da ciência Do bem viver E a nossa tendência É materializar O pensamento É o que fizemos Quando Religiosos Pegamos o pensamento De Deus Trancafiamos Dentro de uma Arca Depois Dentro De um De um Templo De uma Igreja A igreja No altar Construímos Uma nave Para dar Aquela ideia Do cosmos Da relação Com os céus Como se Deus Estivesse lá Nos embora Com poder Com majestade Julgando Que é certo Que é errado E aí nós Fomos nos Desconectando Porque em essência Os seres Se planificam Na verdade Possível De acordo Com as suas Condições Ontem Eu fui Questionado Por um Companheiro Que me Perguntou Por que Espíritos Escolhem O mal E outros O bem Por que A escola Demoníaca Lúcifer Aí eu Perguntei Para essa Pessoa O que É o bem O que É o mal O mal Sempre Será o mal Não adianta Só fismar Querer Justificá-lo Mas Muitos Escolhem O interesse Pessoal Que gera O mal E acabam Sintonizando Com bolsões E geram Dificuldades Mas eles Estão Vinculados Ou nos Nos matriculamos Circunstancialmente E naturalmente Em ciclos Nesses processos Porque a nossa Destinação É o bem É o reino Da beleza Da virtude Da bondade Então nós Estamos Nos reunindo Gênesis No lar Pelas Para repetir Uma lição Para alguns Pode-se ficar Cansativa Mas para nós Quanto mais se repete Mais necessidade Temos de assimilar O debate Em torno De virtudes Valores E sabedoria Virtudes Estrelas Irão Brilhar No cosmos Que estão dentro Da gente Humildade Bondade E etc Virtudes Valores Justiça Compreender O porquê Valor As condições Que Deus Nos oferece Pessoas Coisas Tempo Reencarnações Corpos Valores Vocês concordam Que o tempo todo A gente Somos chamados Para avaliar Isso vale A gente só Aí quando entra No terceiro território Que é o da sabedoria Não adianta você Identificar o valor Vale tanto Temos que agir Com sabedoria Para usar Os recursos Dos valores Ou Investir De uma forma Mais ajustada Eu falo Por um microfone Esse microfone Tem um valor Ele tem um valor Intrínseco Ele foi idealizado Ele foi produzido Ele não vai perder O valor Se eu não Utilizá-lo Mas quando utilizado Ele tem Um valor Específico Para o meu Crescimento Com isso Eu sou chamado A pensar o seguinte Que Nós Podemos Ter Uma vida Mais qualificada Melhores Escolhas Quando a gente Fizer a opção Utilizando com sabedoria Ou se desvinculando Em agradecimento Isso é só para você pensar As pessoas não são coisas Naturalmente os valores São diferentes Mas são valores E no caso de pessoas Ou de coisas Elas só existem Elas existem Porque são criações divinas Elas não foram feitas Para mim Sou eu É que me aproximo Para aprender Com elas Com as coisas E com as pessoas Meu reino Não é desse mundo Um extraordinário Ensinamento Mas nós vamos Trazer o nosso Professor Emmanuel Que tem Nos visitado Periodicamente Através do seu Pensamento As suas Orientações Que ficaram Para a comunidade Espírita E vão se Perpetuando Para aqueles Que se interessam No aprendizado De um sábio Espírito Quando Certa feita Chico Xavier Psicografou Uma bela mensagem Este que se torna Um evangelizador Do Brasil E ela foi publicada Num livro Intitulado Abrigo Título Esferas Que naturalmente Nós fizemos um ajuste Para o temário Da manhã Na esfera do coração Mas no original Esferas Ouçamos Emmanuel Ninguém precisa Ausentar-se da terra Para entrar em relações Com as esferas Diferentes A diversidade De nossas moradias Começa nesse mundo Mesmo Meu reino Não é desse mundo Cada mente Vive na onda Dos desejos Que lhe são próprios Cada coração Palpita Nos sentimentos Que as posa Residimos No lugar Em que situamos A própria alma Há quem se detenha Fisicamente Num palácio Sentindo-se No purgatório Do desespero E existe Quem se demore Num casebre Guardando as alegrias De um paraíso Interior Há quem Penetre No inferno Da angústia Usando a chave Da fortuna E há quem Alcance o céu Manobrando Uma inchada Cada espírito Permanece Na posição Que lhe agrada Por isso mesmo Jesus Em nos socorrendo Na terra Buscou ampliar-nos A visão E aperfeiçoar-nos O espírito Para que se nos Engrandeça A esfera individual E coletiva De ideal E realização De trabalho E de luta Cada dia Com o evangelho No coração E nas palavras Nas atitudes E nas mãos É mais um passo Para as eminências Da vida De modo A elevar-se De condição Ninguém reclame Contra o cativeiro Das circunstâncias Se os sentimentos Frágeis E enfermiços São produtos Do ambiente Em que Respiram Os sentimentos Nobres E robustos São organizadores Do ambiente Em que atuam Na sustentação De si mesmos E a benefício Dos outros Jesus Até hoje Convida-nos Através Da boa nova A construir A esfera Mais elevada Em que Nos cabe Marchar Para Deus Se nos Propomos A atingir As moradas Do amor E da sabedoria Na luz Imperecível Aprendamos A renunciar A nós mesmos Avançando Corajosamente Sob a cruz Dos deveres De cada dia Afim de Encontrarmos O Cristo Em nossa Desejada Renovação Encontrar o Cristo A desejada Renovação Gênese No lar Evangelho No coração Nos oferecendo Palavras Que são Engrinaldadas Por muito Desvelo Carinho Generosidade Por parte Daqueles Que nos Tutelam Os amigos Espirituais Que nesse Instante Se aproximam Nos envolvendo Envolvendo A outros Espíritos Que passam Pelo Cadinho Purificador De suas Provas Suas Desafiadoras Expiações Somos Somos Um só Rebanho Um só É o nosso Pastor A saber Jesus Que desceu Das moradas Espirituais Do seu Superconsciente Ou das Regiões Que ele Habita Para vir Ao nosso Encontro Sugerindo Saiamos Para o Trabalho Para a luta Para ascender As instâncias Superiores Isso Não se Faz Milagrosamente Não Cada Dia O seu Mal Cada Degrau Oportunidade De ascensão Dentro De uma Escala De aprendizado E de repetição Por isso Subimos Um degrau E descemos Dois Se necessário Três Para depois Refundir Uma nova Abertura E ascensão O espírito Não retrograda Mas há instantes Que temos Que dar Um Um passo Para reconsiderar Para reaprender E reafirmar Deus Não exige O que não Podemos dar Deus Aguarda Espera Nas moradas Do infinito Portanto Caminhamos Juntos Com confiança Esperança E caridade Nas ações Não tenho dúvida De que assim A vida Se faz Numa Ambiência De paz De fraternidade De beleza De verdade De alegria Gênese No lar Evangelho No coração Ave Cristo Desejamos Um ótimo dia Para você E sua família Seus amigos Aonde você estiver Lembre-se E viva com Jesus Amém 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 E aí